e é bomba é bomba já vai quiser bomba de suspensão é bomba Beto que não é o Beto Jamaica que fazer aquelas porcaria não essa aqui a Beto é coisa boa tá é bomba boa é bomba de suspensão é bomba para você manter calibradinho aquela toda suspensão ar e óleo você não depender muitas vezes de ir numa oficina especializada que tem essa bomba né mas é um seringão na verdade onde você tem conta com um manômetro aqui ó tá bem no centro do seu televisor aí ó tem um manômetro para você colocar a pressão correta tá na suspensão várias marcas aí roque choques é RST Fox várias 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 é que vão utilizar sistema ariola é totalmente compatível tá fácil operação né um produto de extrema qualidade com a marca Beto aí já consagrada no mercado a gente trabalha a gente a gente acabou de receber tá disponibilizando para você bomba de suspensão Beto modelo SP003 AGN agora disponível para você valeu